Acordo de não persecução penal é incabível em casos de homofobia, decide a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso julgado pelo STJ trata de um acordo de não persecução penal conhecido como ANPP, que foi oferecido pelo Ministério Público de Goiás para uma mulher acusada de ter proferido ofensas homofóbicas contra dois homens que se abraçavam. O ANPP é um tipo de negociação jurídico pré-processual em que o Ministério Público negocia com o acusado cláusulas para serem cumpridas e que, se seguidas corretamente, resultam na extinção da punibilidade, ou seja, o processo é encerrado. Neste caso que chegou ao STJ, tanto o juízo de primeira instância quanto o Tribunal de Justiça de Goiás negaram a homologação do acordo por equipararem a homofobia aos crimes de racismo, para os quais não se aplica o ANPP, devido à alta reprovabilidade da conduta. Em recurso ao STJ, o MP do Estado reiterou o pedido de homologação do acordo, argumentando que o Tribunal Estadual teria extrapolado seus poderes jurisdicionais, violando o Código de Processo Penal. O relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que o ANPP só pode ser oferecido se atender a requisitos legais e destacou que não se trata de um direito automático do acusado. O ministro lembrou que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal também reafirmou que esse tipo de acordo não pode ser aplicado em crimes como violência doméstica, feminicídio e racismo. A quinta turma seguiu o entendimento do relator ao entender que a Justiça de Goiás estava certa ao não aceitar o acordo.